Salve, salve suas lendinhas cabeça de canoa, seus filhos de jefão Ha! Pega na minha balança, rapaz Então são as lendinhas cabeça de terra, nesse vídeozão eu vou trazer pra vocês sensibilidade, DPI, Rude Toda configuração completa e atualizada pra todos os telefones, todas as linhas aí dos telefones da Xiaomi Redmi Note, Poco, enfim, mano, qualquer telefone da Xiaomi, beleza? Eu vou estar preparando duas configurações de DPI, além de sensibilidade Que a galera vai falar que você baixou algum regedit no seu telefone da Xiaomi Regedit Mobile lá no Free Party Não, Tropa, é toda a configuração completa que eu vou estar passando pra vocês passo a passo A única coisa que vocês precisam fazer é deixar o like e assistir até o final Vem comigo suas lendinhas capula Então seus cabecinhas de melancia, Tropa, abrindo as configurações do seu telefone Vem aqui nas pesquisas de configurações e vocês vão estar digitando por versão do MIUI Aqui é o versão, já vai aparecer, versão do MIUI Vocês vão estar abrindo, essa primeira opção vocês clicam umas seis vezes, cinco vezes Até aparecer a mensagem que você é um desenvolvedor Isso aí é pra estar ativando a opção do desenvolvedor do seu telefone da Xiaomi De todos os telefones da Xiaomi E daqui a pouco a gente tá trocando a DPI a menor largura Vocês, no caso, vão estar digitando ali, modo de tela cheia Vai procurar pelo Free Fire Se tiver desmarcado, vocês vão estar marcando Agora a gente vai estar procurando por entalhe aplicativos individuais Abre as configurações e vai no Free Fire Se você estiver automático, marca a segunda opção Sempre mostrar um detalhe pra estar esticando a tela do seu Free Fire Agora a gente vai estar pesquisando por idioma e entrada Teclado e mouse e velocidade do cursor Tropa, a velocidade do cursor Vocês podem estar deixando na metade ou no máximo Tem essas duas opções aí De configuração da velocidade do cursor do seu Xiaomi Agora vocês vão estar digitando por remover animações E já vai abrir as configurações de acessibilidade E ali vocês permanecem, ativam a configuração Remover animações, puxam pro lado E vem aqui atrás, autocar e pressionar e deixam no curto Essas configurações aqui, no caso, é de acessibilidade Como vocês podem ver, tem quatro opções ali em cima Geral, visual, auditivo e físico Enfim, essas configurações que eu tô mostrando aqui agora De atrasa, autocar e pressionar Tempo de permanência É tudo nas configurações de físico E por final vocês ativam ali a opção Cursor do mouse é grande Tropa, essas configurações que eu acabei de passar pra vocês Atrasa, autocar e pressionar Enfim, é pra melhorar a sensibilidade do toque na tela do seu Xiaomi Beleza? Pra você não ficar perdido aí Confuso do que é que isso pode causar no seu telefone Enfim Agora vocês vão estar pesquisando por preferências do drive de jogo Vai aqui no Free Fire Se o que você estiver padrão Vocês podem estar marcando a segunda opção drive de jogo Agora a gente vai estar retornando E vai digitar menor largura Vai abrir aqui as opções do desenvolvedor Lembra que a gente ativou lá no início do vídeo no seu Xiaomi Abrindo as opções do desenvolvedor Tropa Essas animações aqui ó De janela, transição, duração Todas essas três Pode deixar desativada Pra melhorar o desempenho Evitar queda de FPS no seu Free Fire E as configurações de menor largura Vou soltar duas DPI pra vocês Que é DPI 591 Beleza? E se você não gosta de jogar com DPI baixa No seu telefone da Xiaomi Você pode estar testando e treinando a DPI 720 Beleza? 591 ou 720 É as duas opções de DPI Pro seu telefone da Xiaomi Pra essa nova atualização do Free Fire E pra você que tem as configurações do Game Turbo No seu telefone da Xiaomi Vocês vão estar abrindo Configurações adicionais do Free Fire Pra estar mexendo aí na sensibilidade do Game Turbo Do seu Xiaomi, beleza? Resposta de toque Sensibilidade a toques repetidos As duas primeiras configurações Vocês deixam no máximo A área resistente a toques não mexe E antes de estar soltando pra vocês aí A sensibilidade regedite O famoso regedite pros telefones da Xiaomi Eu quero convidar rapidão você Pra se inscrever aqui no canal Major Play Games Se você não tá inscrito Confere aí, mano Se o botão de se inscrever tá tudo ok Se o sino tá ativado, beleza? Porque todos os dias eu solto vários vídeos De DPI, sensibilidade Redmi Note 8, Redmi Note 9, 8 Pro Poco X3, Poco X4 Pro, enfim E aproveita também, claro Comenta aí abaixo qual telefone da Xiaomi Você joga o modelo Que Major vai atrás de configuração De sensibilidade pra estar trazendo Pra vocês e tá fortalecendo vocês E além disso a gente tá chegando aí A 200 mil inscritos Então, mano Poucas pessoas acreditaram Eu quero que você faça parte Dessa tropa capuda aí Que tá somando Chegando junto com o Major Pra gente chegar a 200 mil inscritos, beleza? E também lembra de deixar o like Fida Pé Que o intuito aqui de Major É tá ajudando vocês A tá subindo capa fácil, beleza? E tropa, já tá aí na tela Configuração de sensibilidade Pra todos os telefones da Xiaomi Todos os modelos, beleza? Sensibilidade cheatada A famosa ciência de regedite Suas lendas A geral vocês vão deixar na 95 Ponto vermelho Pode deixar no 100 Mira 2x na 92 E mira 4x na 98 Lembrando essa sensibilidade Vocês sim Podem tá testando Com as duas DPI Que eu trouxe No início do vídeo Pra você que vai jogar Com a DPI alta Se você perceber que a sense ficou alta E você vai regulando, mano Por conta própria Até porque cada jogador Tem uma força De puxar o botão de tiro E tudo mais Isso influencia, né? Agora tropa Partindo pras configurações aqui Do HUD E o tamanho do botão de tiro, né? Pro seu Xiaomi Vocês podem jogar Ou 45 Ou 50 Beleza? Se você achou pequeno Algum dos dois Você pode no máximo Colocar 65 No caso eu jogo Com essas três configurações Ou 45 Ou 50 Ou 65 Tropinha Meu Instagram O link tá aqui abaixo Qualquer dúvida Só ir lá Arroba MajorPlayGamer Deixa o like Tamo junto Valeu